Tá pra fora. Olha lá. Olha, aqui tá de um jeito, aqui tá acordando, aqui tá um pouco menor que esse. É irregular. Não tem esse negócio de enxerteir 10 variedades e tudo tem que brotar no mesmo dia. Quem manda? Quem falou que é isso? Cada variedade tem um jeito. Então uns brotam mais tarde, outros mais cedo. Então você vai acompanhando a pr... Esse é o natural, não é industrial. Se ele tá bem guardado, num lugar cedo, num tomossol, não tá molhando, não está se desempregando, tá no tempo de qualidade. Sal de cozinha. Se o sal que a sua área tem que tá bem guardado, ele tá bem sofinho, só não usa pra cozinha. E se o sol tomou sol, tá numa prateleira, já começa a remeter? Alguém já viu isso? O sal de cozinha é elétrico. Começa a suar. Perdeu a qualidade. O remédio é uma coisa. Não pode tomar sol, nem cai o solar. Porque se guarda produto de chá, de pulmonização, dentro de armário. Dentro de armário. Você toma sol. Então se deixa um remédio de rumo assim, na prateleira, então vai dar um sol lá no teu centro. Aí tanto o centro, nada pode tomar sol. Nada pode tomar sol de produtos de agricultura. Nem adubo. Quem usa o 10, 10, 10, não pode tomar sol. Adubo químico toma sol, ele começa a derreter. Ele muda a composição. Por isso que quem guarda adubo químico em barracão, grande fazendeiro, é em barracão com porta fechada escuro. Então eu falo, por que ele guarda uns caras escuros? Porque ele guarda adubo químico sem revolucionário. Gente, nada é de qualquer jeito. Certo. Vou aprendendo isso. Eu falo, por que ele guarda adubo químico sem revolucionário. Depois eu faço a calva toda vez, eu vejo a cal, a cal, que vale igualmente, vale igualmente. Só que a cal, a virgem, ela não dilui, não dilui o suficiente, ela fica embaixo. Aí, na verdade, então, a proporção não tem problema. Exatamente. A gente faz o que? Então, é simples a conta. Além de você mexer o cal duas vezes por dia até você pulverizar, mexer, 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 dilui mais. Mas sempre sobra um pouco de cal no final do planeta. Você tem nada, você não passa numa peneira? Fica na peneira, não é? Fica na peneira, joga água em cima da peneira, joga água, água, com o jardim de água, joga água, ele acaba em derrubar o resto, antes da mistura. Então, o objetivo é limpar totalmente. Totalmente. O que sobra na peneira, joga água com o jardim de água, joga água, água na torneira. Naquele pouco de cal que ficou na peneira, que a gente peneira quando a gente sobe o bico da pulverizadora. Joga água, água. Aquele restinho que está lá, na peneira. Água mole na peneira? Não, só que não lava a peneira. Então tem que deixar mais tempo. Não é mais tempo, é que tem que colocar um pouco de hábito no final do paráculo na peneira. Na peneira de plástico. Ele para um pouco de cal, é normal. Aí você vai com o pouquinho de água, ele vai embora. Aí vai ficar na peneira muito ao alfalismo, ou seja, o pH dele está com 8, você vai pulverizar, vai ficar no risco. Porque tem mofo que entra com o pH 8 no cálculo. E quando você mistura partes iguais, o pH fica 6,5 de acidentes. Fica bom. É o que mata o microbe da folha. Se colocar muito cal a mais, você vai levantar o pH, vai entrar muito mofo. Tem mofo que vive com o pH alto. Então não é errado colocar um pouco mais de cal, pode. Um pouco. 300 gramas para 350 de cal, o pH está errado. Está bem, está bom. 300 de escopo, meio quilo de cal, está errado. Esse pouco, quando eu falo pouco, o pessoal fala, você joga um pouco? O que é pouco? Uma tomada errada é pouco? Um 300 quilo é pouco? Ô caminhão, vem cá, joga aqui, joga um pouco. Joga lá dentro. Fazendo pouco. Aprenda a trabalhar com as medidas, porque muita gente perde a fruta, que ele teve a concentração errada e a fruta caiu no chão. Porque ela sentiu o caldo errado. E perde a fruta, hein? Que força. Perde a fruta, hein? O vereador errado foi na base do Brasil, que é mais ou menos meia boca, o pomar vai cair a fruta no chão. Porque o teu caldo foi mal feito. Acontece. Se eu não misturar, eu posso diminuir um e o outro. E deixa no pauzinho separado dois anos. Pode deixar o empate de um misturo. A hora que misturou é com a gordaleza. Aí você tem que usar no piso. A mesma quantidade que eu mexo, eu mexo com a mesma quantidade que é pegada aqui. Vai num tanque com água. Não, não. Então, vamos relembrar. Então é assim. Eu põe o posto. Espera aí, deixa eu falar. Eu falei que você vai entender, não tem confusão. Eu estou falando uma medida de 300 gramas de cada um, porque o livro diz, 300 gramas desses dois, se faz 100 litros de água. Então você tem um tanque de acumulado a 100 litros, está lá. 50 litros. Não, 100 litros, se é 300 gramas, 100 litros. Não é 300, 300 gramas? Não. Presta atenção que eu estou falando. Presta atenção. Você, a medida que você vai fazer no seu sítio, digamos que é para 100 litros de água. Porque 100 litros de água, você põe o período de 300 litros. Mas embora você tenha 300 gramas, você sabe que você tem que fazer então mais ou menos um tanque de 100 litros de água. Então você tem um balde de 100 litros de água, um balde de plástico, você encheu de água, está lá, deixa de lado. Dois balde pequenos, que você lava a roupa, não tem balde que você usa na lavanderia? Baldinha de dois litros de água, um balde pequeno. Você põe lá um ou dois litros de água, num balde, 300 gramas, o fato de cobre lá dentro daquela água. No outro balde, um ou dois litros de água, no outro balde, 300 gramas de cal, deixa dentro da água. Pode deixar um ou dois dias, ou uma semana lá, não sei o que. Vai só dentro do tempo, vai misturando com uma plézinha de pau, todo dia um pouco. Esse salzinho azul vai sumir em um ou dois dias, o caldo está azul, aqueles dois litros. E esse pó virou um leite do caldo. Muito bem. Está derretido, está certo? Você tem um tanque de água de 100 litros, não tem? Um outro tanque de 100 litros. Esse balde que você pegou, que está com um litro de água, que já derreteu o azul, você vai naquele tanque de 100 litros, joga lá dentro. Deixa lá. Aí você vai pegar o balde que está com aquele leite do caldo, misturou, misturou. Vai naquele mesmo tanque, põe uma peneira, para peneirar a sujeira do caldo. Joga o caldo, que é a peneira bem fechadinha de tela, bem fechadinha. Pode pôr até um litro de fio. Eu gosto de pôr um pano velho em cima da peneira de plástico. Eu passo todas as coisas. Aí eu jogo aquele leite de caldo, está caindo naquele azul, que é o tanque de 100 litros. Jogo, joga um pouco mais de água, para acabar o calzinho, com uma colher de pau, sempre de pau. A calda bordalesa só vira a calda bordalesa verdadeira, o livro diz, quando você misturar por 4 minutos. Então, olha o que o livro diz. Isto separado, isto separado, isso chama a calda bordalesa? Não, isso pode cobre. Isto chama o que separado? Cal, calvírio. Misturou, naquele tanque, se chama a calda bordalesa. Os livros de química dizem o seguinte, que após a mistura, primeiro vai o pato de cobre na água, por último vai o caldo, que é uma forma de colocar, não é o contrário, tá? Primeiro vai o caldo, que é o contrário da água, por cima vai o caldo, que ele age melhor. Aí a calda bordalesa fica 100% correta. Mistura por 4 minutos, lentamente, que nem uma bruxa, um caldeirão. O que acontece? Os livros de química dizem que esta simples mistura, no tanque que você está misturando com a colher da bruxa, se transforma numa fórmula química de 100 variações química naquela mexida de 4 minutos. Até hoje, o químico nenhum do mundo conseguiu decifrar a cadeia química dessa mistura dos dois produtos dentro do tanque dado. Até hoje, com toda a inteligência do ser humano na química, não se chegou na fórmula completa, na simples mistura desses dois produtos. Dormindo na casca da fruta, junho e julho. A água está pelada, mas tem que próprio dormir debaixo da folha, debaixo da casca. Então, o cúmulo é usado do planeta Terra, para quem é produtor de fruta, como tratamento de inverno. Lava a água que está dormindo, uma lava, um bico, aí é o contrário. Bico deixado, espirrando, lava o tronco e todos os gás, bem passados. Sérgio, mas você está falando que passa cúmulos, e eu digo no livro que tem que usar óleo mineral. É óleo mineral ou é cúmulos? Qualquer um dos dois. Se usa para tratamento de inverno, para as árvores frutíferas de colha caduca. O que é árvore de colha caduca? Que árvore de caia folha? João e Julián Moço, de fruta, que vocês lembram? Urra cai folha? Capim cai folha? Maçã cai folha? Caio. Caio. Feijo cai folha? Caio. E letarina cai? Então, todas as árvores frutíferas que caem a folha junho e julho, se faz um tratamento de inverno obrigatório, para desinfeitar a árvore, para brotar bem na primavera, sem doença, ou com cúmulos, ou com óleo mineral. Os dois fazem o mesmo tempo. E o vegetal pode ser mesmo? O vegetal, o nome já disse, óleo vegetal, vem o óleo da torta da mamonha. Mamonha é uma planta, eles só são óleos, que é natural. A torta, a torta, o óleo vegetal, se pulveriza com o mar de laranja, limão e xirica, quando as folhas são uma poligem preta, que acontece. Então, para limpar a folha da árvore frutífera, para sair a poligem, que é normal acontecer, que é para a folha respirar bem, que é o nariz da árvore frutífera, O nariz é as folhas, ela respira pela folha. Quando você quer que faça um pomar de laranja ou uma outra árvore frutífera, daquela poligem de cima da folha, dá um belo banho uma vez por ano com óleo vegetal. Não é mineral. Se passar mineral, vai as folhas. Mineral só usa a árvore pelada. Certo. Está claro? Está confuso ou não? Não. Então, o que é tratativo de inverno obrigatório no mês de junho ou julho? Pulverização na sua árvore que está pelada, para desinfetar a árvore antes de acordar. Com qual produto se faz no mundo tratamento de inverno e do pomar? Tem dois produtos no mundo, que é básico, ou cúmulos ou óleo mineral, ou óleo mineral, não vegetal. E o óleo vegetal se usa para quê? Para tirar. E faz folhas no seu pomar. Aí vem aquela pergunta. Isso, mas poeira, pó de terra, pó de incêndio, porque tem pomar que um ano com o outro é normal. A folha respira. Vem? Vem sereno da noite, não vem? A poluição da árvore, o sereno puxa para o chão. Que está do ar. O sereno puxa a partícula da poeira. Vê? Poluição. Puxa para o chão. Cai em cima das folhas do teu pomar, ao longo do ano. Chega uma época do ano, as folhas do teu pomar estão com as folhas bem escuras, bem manchadas. Você passa a mão, sai um pó preto na sua mão. É folhinho. Como é que você limpa para aquilo? Óleo vegetal. 100 litros de água. Qual é a medida? 100 litros de água. Quando vai de óleo vegetal? 1 litro de óleo vegetal. É 1%. É a medida para pulverizar. Qual é a medida do óleo mineral para pulverizar as árvores peladas do meu júlio? 100 litros de água. Também 1 litro de óleo vegetal. Mineral. É a medida mundial. As medidas que eu dou para vocês, eu estou inventando. É medida mundial. Isso é base mundial. É de... Aplausos Aplausos Amém. Eu senti... Eu senti... Então, quem faz esse trabalho de passada de novo, o que os amigos faziam nas cultas, o que os amigos aprendiam duas, mas... ... Então, um por de gordo é... Se você olhar bem aí, ó... Tem um outro, que tem um pouquinho avermelhado, ó, ó, peraí... E fica a ponta dela. Ó, tá vendo esse rostinho aqui, ó? Então, ou aqui, ou ele tá aqui embaixo, ó. Ele é assim, ó. É desse tamanho, ó. Ela é gordura e assim, ó. Passarim, o tucano que vem na chaca, pelo picão, ele pega um, é rosado. Ele joga pra cima e pega. É bastante, ó. Não, mas isso aqui é o que deviam plantar na região. Eu senti... Deviam plantar 10 mil muda disso. Acho que cada quarteirão devia ter duas árvores dessas. Não, não tem... Isso! Isso! Era pra plantar. Isso! Pode deixar até perto dos bosques lá. Ninguém atrapalha nada. Isso é a... Recupera pássaros de pequenos e grandes corpos. Impressionante! É, que é lá... Alergicamente! Eu já tenho um peixe, já tá... Eu comprei. Então, ele já acordou? A pideira já acordou? Não, ela deu uma vez só. Não, agora tá acordando já. Se tá brotando, não passa mais acordando. Se passa até que... Um morangu ali, não tiver, não pode ter. Não, se tiver um ou outro. Mas se ela toda já tá acordando? Não. Passa a ponta até lá. A ponta? Então, você pode passar a ponta em problema. E qual? Mas é pulverizado? É. Pulverizado. Uma piscinadinha. Ou com algodão. Molha o algodão, molha o molhinho. Algoinho! Aqui, quer ver? Você quer dormir? Quer ver? Só pra você... Mas você já tem água? Você já tem água? Já tá diluído já. Tá pronto. É só um peço. Nossa, cara, ó... Aqui da Cecília... O que é que quer? O que é que quer? Não, uma barreira só. Ó, isso aqui é pra passar em 8 videiras. Olha lá. O que é que é azulado? Ó, você viu que ele é azulado? Ele já tá diluído. O Dormex é um caldo azul. Põe na água, fica assim. Molha o algodão, vai no olho. Deixa pra cumprir mais. Não, tá pronto. Isso aqui, eu já vou passar em 10 pés. Porque dando até demais. Mas só pra você ter noção. E aqui também, ela acelera... Dá pra deixar de dar mais. Isso aqui é o que aí? Isso aqui é o 7. Isso aqui é o 7. Então, o 7, todo mês... Qualquer aberturteira seu... Uma pulverização por mês... Põe um pouco de seco. O ano todo. Flor, vaso, arbusto, arde de fruta. Todo mês. Uma vez em 7. O teu formato, teus vasos ou tua horta... Fica muito bonito. A fruta fica mais doce. Você entendeu? Todo mundo fodido? Não. Não fala. Eu falo muito... Ela bebe na terra. Essa mulher ali em cima e embaixo está seca. Não. Não fala. Vai pra Exª! Não fala. Não fala. Não fala. Se não fala. Então, a gente chega... Se não é um brother. Obrigado.